Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo pro nosso canal Desacosta da Dica. Gente, como vocês podem ver, o vídeo hoje é mostrando mais roupas que eram do meu brechó, tá? Lembrando, gente, que a maioria dessas roupas eu comprei, tá? E algumas eu ganhei, mas a maioria eu comprei. Eu fiz um lote bem grande quando eu abri meu brechó, então é mais ou menos o que ficou, tá? Eu vendi, mas foi ficando. E isso que eu não fui comprando depois, tá? Então eu vou continuar mostrando pra vocês. Eu já vou selecionar, gente, por isso que eu tô aqui na minha área, por isso que eu tô aqui na rua, porque eu já vou botar uma mesa aqui pra selecionar algumas roupas que eu não vou guardar, que eu vou doar, tá? Essa sacola aqui é roupa particular minha de inverno, que tava aqui no quartinho junto com essas. E eu acabei achando, até tem um casaco, gente, que eu achei que eu tivesse perdido ele. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu perguntei pra minha prima, pra minha irmã, pra minha sobrinha se não tava com ela, se eu não tivesse emprestado, assim, em algum momento, ela estivesse vindo aqui em casa e eu emprestada pra elas ir embora. Ou esfriou, ou choveu. Só que não, né? Aí eu achei. Era esse casaco aqui. Que eu ganhei da... Ganhei. Eu comprei no Brechó, que veio roupas da Alemanha, tá? Ele é um moletom, ó. Eu gosto bastante dele. Ele é bem grande. E ele tem dois bolsos na frente. Não, ele não tem bolso, gente. Mas eu fiquei lembrando. Cadê meu casaco? Cadê meu casaco? Aí agora eu achei o casaco aqui, ó. Tá? Esse moletomzão aqui. Eu paguei 5 reais, 10 reais nele. Então, gente, esse vai ser o vídeo. Deixa muito like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Você que é novo, você que é novo, você que é novo, muito bem-vindo, tá? Lembrando que eu fiz uma enquete lá na minha comunidade. Se vocês queriam vídeo de rotina, eu queria mostrando as roupas. E o mais votado foi mostrando roupas. Então, eu vou continuar mostrando pra vocês, tá? E, na sequência, eu vou fazer vídeo de rotina também, tá, gente? Então, lembrando, essas aqui são roupas particulares minhas, tá? Que eu vou deixar aqui. Eu já vou lavar. Eu vou desligar minha máquina ali. Se vocês, tá? Se vocês escutarem vozes, assim, nos fundos, vocês não estranhem, tá, gente? Porque eu moro em vila, tá? Então, as pessoas, elas falam meio alto, né? Criança grita, cachorro late, carro passa, né? É aquela coisa bem agitada. Aqui ninguém tá de quarentena, não sei eu. Eu sinto que só eu tô de quarentena nessa rua. Mas, bora lá começar. Gente, eu vou começar com esse macacão de inverno aqui, que eu acho muito lindo. Olha isso aqui. Olha que lindo. Comprei também naquele brechote que vem roupas da Alemanha, tá? Ó, que lindinho. Tem até um pinguim ali, ó. Um pinguim, um esquema. Olha! É um... É pinguim, ó. Que bonitinho. Ele é bem quentinho. Ele é um soft, bem quentinho. Ele tem o pezinho aberto, assim, ó. Mas ele dá pra fechar alto. Tu puxa aqui pra trás, ó. Ele fecha o pezinho. Fica bem bonito. Aqui dentro ele é bem quentinho também, ó. Bem quentinho agora pro inverno, tá? Ó. Pras amigas aí que tiverem interesse, ó. Bem bonito esse macacão. Ele nem é daqui, gente. TCM é a marca dele. Bem bonito. Eu vou deixar aqui em cima da mesa. Eu tenho também algumas calças de menino, ó. Jeans, assim. Olha que bonitinho isso aqui. Deixa eu pegar um foco. Fique a luz melhor, ó. Tá? Calça de menino. Essa aqui é tamanho... Deixa eu ver aqui. Ela tem aqui pra regulagem também, ó. Essa aqui é um tamanho... Não dá pra... Não dá pra ler aqui. Deixa eu ver. Aqui não diz, gente. Mas ela é pequena. Ela serve uns quatro anos. Três, quatro anos. Cinco no máximo. Dependendo da criança. Tem essa calça jeans aqui de menina, ó. Trinta e quatro de menina. Ó. Tá? Número trinta e quatro. Gente, eu tô mostrando aqui na rua também. Porque como tem muito pó, eu não vou levar pra dentro de casa, né? Então, eu vou deixar aqui. Daí, algumas eu vou deixar arejando em cima da mesa. Vou lavar também. Aí, depois eu vejo, tá? Ó, tem essa calça jeans de menino também. Ó. Tá? Bem bonitinha essa calça jeans. Tem camisetinhas, gente, de guri também. Eu tenho, assim, algumas camisetinhas de guri. Algumas eu vou doar, gente, tá? E outras eu vou fazer botar num lote e vou vender tudo. Olha que bonitinho de bebê. Até assim tem, ó. Nem sabia que tinha. Acho que até era da boneca da Isa, ó. Mas tem. Olha essa saia. Ela tem um brilho no tecido, ó. Brilho no tecido. Olha que bonita. É quem gosta, né? Bem bonitinha. Ó, o tecido dela é assim, ó. Com brilho, ó. Tem mais uma coisa brilhando aqui. Deixa eu mostrar. Ele é um boleirinho, ó. Com brilho. Que bonitinho. Pra quem gosta, ó. É que essa minha luz não tá muito boa. Mas ele é assim, ó. Tá? O tecido dele é brilhoso. Daí tu bota e amarra aqui na frente, ó. Tá? Dá pra fazer um look. A saia com o boleto. Olha essa bermuda, gente. Essa bermuda era do Arthur. Ah, não, não. Essa bermuda não era do Arthur. É que o Arthur tem uma parecida. Olha essa short bem dextróide, ó. Tá? Aqui dá pra colocar um... Aqui dá pra colocar um tecido aqui. Alguma coisa assim, né? Uma telinha. Ó, falei que os cachorros não latiam. O carro ia passar? Ó. Tá? Shortinho. A marca dele é essa aqui. Ó, tem bermuda assim de menino, ó. Primeiro bermudinho de menino. Olha isso aqui, gente. No mínimo eu devo ter comprado por 50 centavos pra ter pego, ó. Ele é um... Ai, um maiô, ó. Tem isso... É animal print, ó. É isso que eu tinha no meu brechó, gente. Tem essa calça rosa. Calça rosa de cosalto. Olha, é 34. Eu tenho algumas peças assim, gente, de calça de 34. Então, se você tiver interesse, eu tenho, tá? Olha que bonitinho de bebê. De unicórnio. Tem algumas pecinhas assim pequenininhas também. Eu pegava pro meu brechó. Tem blusa assim, ó. Ó. Tem blusas assim, feminina. Tamanho G. Ó. Nessa estampa. Ela é tamanho 50, essa aqui, gente. Olha essa batinha. Mas tá bem amassada, ó. Que eu tirei agora do saco, ó. Essa bata. Branquinha. Ah, quando tava no meu brechó, não era amassadinha, tá, gente? Era bem arrumadinha no cabelo, dobradinha, tá? Ó. Nela tem esse detalhe aqui. Ela é tamanho G, tá? Eu tenho essas peças G. Ai, olha esse vestido preto, gente. Que lindo. Comprei pra mim, mas não serviu, ó. Comprei no brechó, ó. Que lindo esse vestido. Ele é comprido, preto. Ele tá super inteirinho, tá novinho. Ele tem esse zíper, mas ele é fake, tá? Ele não abre. Aliás, ele abre, só que não é pra te... Ele abre, mas é fake, tá? Ele tem essas ombreiras aqui. Tem esse tule na frente, ó. Tem bojo, tá? Ele é bem bonito, ó. Esse tecido. Ó. Que bonito esse vestido. Pretor. Ele é um pêris. Ele veste pê, tá, gente? Aí tem mais blusinhas de menino. Tem do Homem-Aranha, ó. Eu já vou separar, fazer um lotezinho. Todas com essas roupas de menino, com tamanhos variados. Porque de menino é uma coisa que as pessoas quase não encontram em brechó. Então, olha isso aqui, gente. Que nojo. Olha o tamanho desse short, gente. Sério. Olha a minha mão. Ó. Ele cabe... Nossa. Acho que um mês. Acho que é pra um mês. Aqui disse que é tamanho 1, mas acho que é pra um mês. Porque é muito pequenininho. Aí tem mais roupinhas de menino, assim, ó. Ó. Camisetinhas de menino. Que era um do meu brechó, ó. Esse aqui é de menino. Deixa eu mostrar. Olha que bonitinho. Ó. Aí tem assim, ó. De menino também, ó. Estante roupinha de menino. Ó. Tem batinha, assim. Esse aqui era da Isadora, ó. Ela nem usou, quase, ó. Quase nem usou. Olha que amor. Esse aqui também era da Isadora. Isso aqui é... Tudo eu vou doar, gente. Essas de menininha, assim, eu vou doar. Tem esse macacãozinho, ó. Macacãozinho. Ó. Floral de menina. Ai, olha que amor esse aqui. Acho que esse aqui eu vou tirar, vou dar pro meu sobrinho, ó. O Pedro. Esse aqui dá pra doar, dá pra ele, ó. Olha que lindo. Esse aqui cabe no meu sobrinho, ó. Matacascar, ó. É pinguins? É? Ó. Os pinguins, ó. Que lindo. Já vou separar aqui pra doar, pra... Doar não, né? Pra dar pro meu sobrinho, Pedro. Tem essa bermuda aqui, ó. Bonita essa bermuda de menino também. Já vou fazer lotezinho com essas roupas de menino, tudo, ó. Vou me desfazer. Tem regatinhos, assim. Ai, gente, tem tanta coisa. Olha que bonitinha essa blusa. Ela só tem umas manchinhas, assim, de caneta. Não sei se sai, não cheguei a lavar. Mas olha que lindo esse detalhe aqui, ó. Que ela tem, ó. E ela é de uma marca bem boa. Ela é da Kiki Xodó, ó. Olha que lindo esse detalhe. Bem bonitinha, né? Olha essa calça, gente. Eu tinha pego pra mim. Só que depois eu não gostei, ó. Ela é um 40 e... Nossa, ela é bem grande. Acho que ela é um 46, eu acho. 48, ó. Ela é flare, ó. Ela é pulsais, tá? E ela tem aqui, ó. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Na perna. Olha que lindo. Muito bonita, né? Tem blusinhas assim. Olha que bonitinha essa aqui. Comprei pro Arthur. Ele gosta de blusas de toquinha. Só que não serviu pra ele, ó. Olha que linda essa aqui. Bem novinha, gente. Bem inteirinho. Lembrando, gente, que essa roupa é do meu brechó, tá? E algumas, muitas eu paguei, ó. Essa aqui é da Polo. Ela é original, ó. Da Polo. Regatinha. Ela era tão novinha, gente. Tão branquinha. Mas com o tempo, assim, de ficar guardada, ela começou a ficar amarelada. Mas nada que um produto bom não resolva, né? Tem assim também. Que eu acho bonita essa aqui, ó. Essa cor viva de verde, ó. De menino, ó. Viu como eu tenho bastante roupinha de guri? De guri sempre é difícil de achar em brechó. Olha essa blusa. Eu acho linda essa camiseta, mas o Arthur não quis usar, gente. Comprei pra ele. Olha que linda. Ela é da marca Malver. Malver? Malver? Sei lá como é que é. Ó. Olha que linda. Dos meninos aí, ó. Tudo roupinha boa, gente. Tudo roupinha boa. Tem essa bata aqui. Olha que linda essa bata. Essa bata é da Gap. Ó. Da marca Gap. Que bonita. Batinha, ó. Ela tem esse detalhe aqui na frente, ó. Dourado. Bem bonitinha. A Isadora também não quis usar, gente. Aí tem mais camisetas, ó. Tem mais camisetas, ó. Essa aqui é nova, gente. Essa aqui o Arthur ganhou. Essa aqui não serviu, ó. Acho que até vou tirar. Esse aqui dá até pra dar de presente pra alguém. Porque ela tá novinha. Olha que linda. Nossa. Muito linda. Ai, como as vizinhas falam alto, gente. Que amor de Deus. Ó. Esse povo não sabe falar baixo. Olha que linda essa calça aqui. Ó. Ela tá novinha também, ó. Novinha, novinha, novinha. Eu acho que ela é de menino. Novinha, novinha, gente. Aí tem mais camisetinhas de menino. Olha que bonitinha essa aqui. Tá amassadinha, né? Por estar guardado. Ai, tem até macacãozinho de bebê, ó. Vou tirar. Esse aqui já vou doar, ó. Pra alguma mamãe aí que precise, tá? Vou postar lá no meu Face. Não é muitas peças, gente. Mas tudo que a gente der já ajuda, né? Ó. Tem calça assim também. Olha que bonitinha. Essa aqui era pro meu sobrinho, mas não serviu. E ela tá novinha, ó. Olha que linda. Atrás, ela é assim, ó. Muito bonitinha. Ai, olha essa camisa. Eu nem lembrava, gente. Da Ering. Olha. Essa camisa. Ela é uma M, ó. Da Ering. Marca boa. É nesse tecido assim, ó. Nessa estampa, ó. Xadrez. Tá amassada, ó. Depende até que fica pra mim, né? Que hoje em dia não tem. Menino, menina, né? Tudo misturado mesmo. Tô deixando que misturado, né? Ai, tem até uma cinta aqui, ó. Uau, eu tava procurando essa cinta. Mas ela tá velha já, mas eu vou separar. Porque eu tava procurando ela. Pra mim usar. O que mais que eu vou mostrar pra vocês aqui? Porque eu vou deixar pra mostrar no outro vídeo também. Porque senão... Vai ficar muito longo esse vídeo. Vocês não olham todos os vídeos. Vocês olham só uns minutinhos. Então eu não vou fazer um vídeo longo, né? Ó, tem mais bermuda masculina. Olha que bonita essa aqui. Nessa lavagem, assim, ó. Ó. Masculina. Ela é um 34, tá? Nossa, já mostrei bastante coisa, gente. Tem empilhado aqui. Ó, tem essa aqui masculina também. Eu acho que ela é 40 essa aqui, ó. Masculina. Eu acho que eu vou terminar, finalizar por aqui, gente. E aí depois eu mostro pra vocês no outro vídeo o resto, tá? Porque senão vai ficar muita coisa. Pra mim ficar mostrando. Vai ficar muito longo o vídeo, tá? E eu vou mostrar aos poucos pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixa muito like aí. Pra eu me saber se vocês estão gostando. Pra eu me trazer mais vídeos assim. Tá? Não se esquece de se inscrever no meu canal, gente. Bora chegar a 10 mil inscritos nesse canal, tá? Eu acho que eu mereço, né? Então, é isso aí, gente. Me segue lá no Instagram, arroba Gisa Costa da Dica. Me segue lá no TikTok, arroba Gisa Costa, youtuber, tá? Gisa Costa da Dica, youtuber, tá? Lá no TikTok. E lá no Facebook é Gisa Costa da Dica também, tá, gente? Já coloquei tudo o mesmo nome pra facilitar. Pra vocês me encontrarem, tá? Vai ser um prazer ter amizade de vocês nessas três redes sociais. E aqui também no YouTube. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.